O Cristiano J tá falando Cedu, arruma seu cenário, põe uma beca maneira Tu já é famoso seu porra Ai caramba, obrigado, obrigado Cristiano Obrigado mesmo, vou ver se eu consigo melhorar essa parte aí Sim, foi depois desse comentário que eu criei vergonha na cara E comecei a montar as coisas aqui pra fazer um cenário gamer melhor aí Pra trazer conteúdo pra vocês no canal Então gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Ontem não deu pra mostrar tudo durante a live porque a live caiu Alguns detalhes que eu fiz e outros que tá por fazer aqui Pra mim poder deixar o quarto aqui finalizado Galera, e o quarto ficou dessa maneira aqui Ali tinha uma cama minha onde eu dormia Aí eu tirei aquela parte ali, a cama Coloquei as duas prateleiras que eu consegui comprar de uma loja que tava falindo Lá no centro de Itacoa, no shopping que tem Comprei essas duas prateleiras aqui, ó Então a minha casa ela vai ficar parecida com uma loja de videogames aqui, ó Aqui onde eu pretendo colocar todas as minhas Os meus jogos aqui, ó, na medida que eu for conseguindo Eu quero colocar aqui meus jogos Algumas action figures Ali, ó, dá pra colocar também Isso daqui foi o que eu acabei fazendo, né Agradecer também o Felipe aí que me ajudou O Felipe me ajudou a fixar essas coisas aqui na parede, né Essas prateleiras Ali a gente colocou ali em cima Colocamos aqui embaixo também Inclusive tem aqui umas ferramentas que eu ainda não Ainda não tirei do chão, né Porque agora é de manhã E a gente ainda vai trabalhar com elas Os detalhes que eu ainda vou ter que fazer, ó Eu pretendo colocar aqui embaixo aqui Umas prateleiras Pra mim colocar alguns videogames embaixo da televisão Aqui eu já me informei já, né Eu precisava comprar massa corrida Pra poder tapar esse buraco aí E dar aquele reboco Pra depois fazer a pintura Tem aqui também mais coisa que eu precisava fazer isso Atrás dessa prateleira aqui, inclusive Tem muita parte assim da Da parede Que tá caído o reboco Aí eu vou ter que fazer também É porque aqui atrás de casa Tem outras casas que passam umidade Então essa parte aqui de baixo aqui, ó Ela é toda úmida E o reboco tá caindo Tá esfarelado Não vou mostrar aqui o restante Porque ali a minha cama tá toda bagunçada Mas É... Esse daqui, vamos dizer Que é o ponto zero Tá? Do... Do quarto Ainda tem muita coisa pra me fazer Inclusive eu vou arrumar aqueles fios ali, ó Vou ver se eu puxo um outro fio lá de cima Pra TV Que é da antena Vou arrumar a iluminação aqui também Eu acabei comprando essa lâmpada aqui Mais forte Pra poder Deixar mais claro o ambiente E tem dois coisas aqui também, ó Aqui agora virou a mesa da bagunça Eu vou colocar aqui, ó Iluminação dupla Onde vai uma lâmpada aqui Uma lâmpada aqui E outra aqui, ó Vai ficar duas lâmpadas focadas pra mim Então, ó Por enquanto O quarto gamer É esse daqui É... É um projeto ainda, né Não tá finalizado Mas aos pouquinhos Como eu falei na live, né Eu vou finalizando E a gente vai dar um passo de cada vez, né Não adianta a gente correr E fazer coisas que não é... Que não tá no alcance do nosso bolso ainda, né Então aos pouquinhos aqui eu vou fazendo Essas prateleiras aqui, ó Graças a Deus eu consegui comprar elas Num preço muito bom Saiu mais ou menos 200 reais cada uma E tem o vidro aqui também, ó É que não sei se deu pra ver, ó Mas ela tem o vidro aqui, ó De correr Olha que beleza Então, ó Saiu um preço muito bacana Eu acho que se eu fosse pagar o preço Que vale isso daqui Seria uns 600 reais mais ou menos cada uma Esse daqui veio junto com o balcão que eu comprei Que tá lá embaixo lá na minha lojinha Então, gente Por enquanto o quarto gamer tá desse jeito aqui, ó Falta muita coisa ainda pra fazer Muitos detalhezinhos ainda pra mim arrumar aqui Mas aos pouquinhos eu vou fazendo E vou trazendo aí pra vocês no canal E o pessoal tava curioso ontem Na live Pedindo pra mostrar Como que tá Então, tem aqui outras coisas também A bateria O controle arcade Tá ali a mesa ali meio bagunçada também Com alguns videogames Algumas coisas Ainda vou ter que colocar tudo em ordem aqui É Aquela mesa ali Que é a mesa do computador Que é a mesa do computador Tá com uns bugs aí Uns problemas Talvez hoje vai vir gente pra arrumar E as lives vão ficar melhor Beleza? Então, gente Muito obrigado aí E agora é só pegar o resto das coisas Na medida que eu for fazendo alterações aqui Eu vou mandando o vídeo pra vocês Beleza? Então, muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!